E a gente fala agora sobre uma oportunidade para os estudantes que já concluíram o ensino fundamental ou estão concluindo o nono ano. O Instituto Federal de Sergipe está com inscrições abertas para mais de 800 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Eu vou chamar a repórter Sara Medeiros aqui comigo na telinha, a repórter Sara Medeiros que tem mais informações sobre esse assunto. Então eu vou dar bom dia para ela, vou pedir aqui para a equipe colocá-la no ar. Olha ela aqui. Bom dia, Sara. Quais são as informações que você tem? Bom dia, Tamiris. Pois é, né? São 850 vagas exatamente aos cursos técnicos integrados do IFES. E quem vai nos falar sobre como é que está sendo realizadas as inscrições, porque a gente sabe que nesse processo de pandemia tem que haver algumas mudanças, é a Elza Ferreira, que é a diretora de ensino superior e médio lá do IFES. Elza, bom dia. Esse processo seletivo já está aberto, segue até o dia 8 de janeiro. E quem quer se inscrever? Qual o procedimento? Então, olá, bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, a equipe da TV Atalaia. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos, então, com inscrições abertas para o processo seletivo do técnico médio integral. E esse processo já...